Bem-vindos ao Viver Sustentável. Viver Sustentável. No programa de hoje, vamos assistir... O Brasil produz um terço de todo o álcool consumido no mundo. Dois tipos de álcoois são fabricados no Brasil. O anidro, que é misturado à gasolina, e o hidratado, usado como combustível puro. Vamos entender agora como funciona a produção destes álcoois. A cana é pesada assim que chega na usina, e neste momento é feita a medição da sacarose. Quanto mais sacarose, melhor. O produto passa por um processo de limpeza, onde são retiradas as impurezas como barro e areia. Hoje, na cidade de São Paulo, são mais de 26 mil edifícios residenciais e comerciais. Deste total, a minoria tem práticas sustentáveis. O consumo de água e energia é excessivo. A separação do lixo não ocorre na maioria dos lares. A própria estrutura dos prédios não foi projetada com conceitos sustentáveis. Por conta dessa problemática, surgiu o Instituto Muda, com um objetivo. Empregar práticas sustentáveis nos condomínios da capital paulista. Os rios Tietê e Pinheiros, localizados na região metropolitana de São Paulo, são considerados pela maioria da população os patinhos feios da capital. O mau cheiro, advindo das águas poluídas, incomoda quem frequenta o ambiente. Além da sujeira no leito dos rios, que contamina lençóis freáticos. Mas um projeto arrojado tem mudado esses locais. É o Pomar Urbano. O Pomar Urbano começou em 1999, com a intenção de dar qualificação e renda para um programa chamado Frente de Trabalho, criado em 99 pelo governo do estado de São Paulo. O objetivo do Pomar é fazer essa recuperação ambiental do canal do Rio Pinheiros num todo. Meu nome é Eric, eu faço publicidade. Professor, tire uma dúvida minha. Quero saber a diferença entre lixões, usinas de compostagem e aterros sanitários. Dos lixões, o lixo doméstico. Professor, por que no Brasil não existe uma lei que obrigue a compostagem? É possível que no futuro uma lei como esta acabe sendo aprovada. Você sabia que o gás metano é 21 vezes mais prejudicial para aquecimento global que o dióxido de carbono ou o CO2? Você sabia que nos últimos 10 anos o consumo de água mineral cresceu 145% em todo o planeta? O Viver Sustentável pergunta Qual o nome da energia produzida pelo vento? Letra A. Energia geotérmica B. Energia eólica Ou C. Energia dos ventos O Viver Sustentável pergunta Qual é o maior emissor mundial de gases de efeito estufa? Letra A. China B. Brasil C. Estados Unidos O letra D. Japão O preço da tonelada do material reciclável para a cidade de Nova Esperança, Paraná Papelão, R$ 270 Latas de aço, R$ 250 Especialistas revelam que a ação do homem tem contribuído e muito para o aumento da poluição do ar No encerramento do nosso programa de hoje, a Orquestra Filarmônica de Rio Claro, no interior de São Paulo, nos mostra como, ao abordar um tema ecológico, a música pode contribuir para aumentar a consciência ambiental Quando o sol se derramar em toda sua essência, desafiando o poder da ciência, pra combater o mal E o mal E o mal Com suas águas bravias Com suas águas, levar consigo o pó dos nossos dias, vai ser um bom sinal Os palácios Os palácios vão desabar sobre a força de um temporal E os ventos vão sufocar o barulho infernal Os homens vão se rebelar dessa farsa descomunal Vai voltar tudo ao seu lugar, afinal Vai esclarecer Vai esclarecer Uma chuva de prata do céu vai descer O esplendor da morta vai renascer E o ar de novo vai ser natural Vai florir Vai florir Cada grande cidade O barco vai cobrir Oh, 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 oh Das ruínas um novo povo vai surgir E vai cantar a final As pragas, as ervas, as aninhas As armas e os homens de mar Vão desaparecer das cinzas do carnaval Não me engano Ai não Passado Mas para cada um Estaba